Quero parabenizar Itacoaxetuba, 459 anos, isso aí pessoal, que os nossos representantes lembram de que saúde é um dever do estado, é um dever do município principalmente, que está mais próximo de nós e que no próximo ano, Itacoaxetuba não tem tanta unidade de posto de saúde abandonado, iniciada a construção é abandonado, igual tem um aqui no Marengo. Prontinho para inaugurar, aí o pessoal estão quebrando os vidros lá, as vidras, quebrando os vitrôs, não dá nem para falar, mas é isso aí, parabéns Itacoaxetuba, um beijão no coração de todos, tá bom? Itacoaxetuba, fazendo aniversário, merecia ter esse posto de saúde aqui, né? Olha, ter esse posto de saúde aqui, funcionando, hein? Merecia.